Salve galera, Douglas Bullet estará com mais um vídeo aqui para o canal de DOS. E galera, seja muito bem-vindo aqui a mais uma gameplay. Hoje a gente vai fazer uma farmada aqui nos mapas incríveis que tem, que é o deserto de ferro e o bosque silencioso. Vamos ver aí a quantidade de farm que a gente consegue em cada um. Galera, valendo lembrar também que tem a playlist aí no canal mostrando aí todos os vídeos que tem no canal, certo? Tudo separadinho, bonitinho para você assistir desde o primeiro capítulo aqui do jogo. Vou tentar trazer todas as missões aí certinho para você não se perder no jogo, beleza? Então está chegando aí no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para você não perder nenhum vídeo, beleza? Vamos sair aqui do mapa, eu já coloquei aqui algumas armas, coisas básicas, mesmo que eu achei aí pelo mapa, beleza? Só a mochila que eu ganhei aqui para a gente poder conseguir mais espaço na hora da farm, né? Então vamos sair aqui e fazer um farm incrível que vai ter aqui, cara! Sucesso! Beleza? Apareceu aqui o evento aqui do posto mercadante, mas depois a gente vai lá, vamos primeiro aqui no bosque silencioso que é do lado da base, né? Olha, esses baúzinhos que ficam em cima, tá galera? Significa que se você morrer neste local, você vai perder seus itens. Então se atente a isso, pode ver que tem outros locais aqui, vou mostrar para vocês, que tem aqui por exemplo o nosso abrigo, olha, cadê? Olha, o velho posto de gasolina, pode ver que ele tem ali um baú, a mochilinha e não tem essa setinha, beleza? Então significa que você vai poder morrer ali uma vez e ir lá recolher os seus itens, beleza? Aqui já não, se você morrer, perdeu, beleza? Então vamos entrar aqui para a gente conseguir o farm, vamos explorar todo este local aqui juntos. Chegamos aqui dentro do bosque silencioso, mano, deixa eu tirar essa arma aqui, vamos colocar o tela. Eu vou tentar pegar todos os itens aqui e é o seguinte, mano, tem ali um esquema de energia, né? Depois tem que ir lá na base... Vou pegar todos esses itens aqui. Mano, e eu creio que aqui seja o velho esquema lá do last day, né? A gente vai farmando aqui dos lados primeiro, recolhendo os itens e depois se aproximando do local ali centralizado, beleza? E aqui a gente consegue fazer um ataque furtivo no inimigo, pode ver que ele deu um golpe ali bem tenebroso no cara, tá? Vamos fazer a mesma estratégia aqui com o outro zumbi que tem ali na frente, pode ver que tem um viajante. A gente vai fazer essa mesma estratégia, pode ver que já vai ser um dano bem maior. Ih, rapaz, vai ser um dano bem considerável. Tem outro ali na frente, vamos ver aqui se a gente consegue pegar alguns itens interessantes. Ó, não encontrou nada de útil, tá? Então vamos pegar aqui algumas coisas pra gente poder produzir. Aqui o interessante é que eu vou pegar bastante árvore, tá? Madeira, eu tô precisando de madeira aqui, por isso que eu já vim pra cá. E depois a gente guarda os itens, recupera um pouco da energia e vai lá no bosque silencioso. Não encontrou nada de útil aqui, vamos achar coisas aqui, pegar esses farms, tudo que tem no canto primeiro. E depois eu continuo, vamos fazer a eliminação também do máximo ali que a gente conseguir, aos arredores pra não chamar tudo de uma vez, beleza? Ó, já tem coisas aqui pra gente poder tá recolhendo. E tem um porão ali pra gente poder tá descendo também e pegando lá a chave da triade, certo? Só que eu vou recolher essas coisas aqui, vamos descer lá no porão. Aproveitar que já tá aqui, certo? Vamos descer aqui e deixa eu colocar uma arma. Beleza, vou passar aqui esse revólver aqui com o game. Beleza, já estamos aqui. E vale lembrar também que você, quando você está agachado, o seu dano, ele é maior do inimigo, beleza? Ó, então vamos já fazer a eliminação desse daqui, ó. Tá, levantou, pá. Ó o outro ali também, pode ver que o dano já era. Essa arminha aqui é o suficiente. A gente pode tá indo na arma de mão também, mas eu vou utilizar ela, certo? Ó, tem mais um aqui, vou fazer a mesma coisa. Pronto, já deu um tiro fatal, ele veio, não conseguiu nem acertar a gente, tranquilo. Muito, muito fácil. Agora tem o próximo. Vai ver os dois? Vai ver os dois. Mas não tem problema lá, ó. A gente já fez a eliminação dele agora facilmente. Podemos, aqui tá tendo um evento, né galera, pra temporada da triade. Então vai ter uma chave aqui pra gente poder tá coletando. Ó lá, vem duas chaves aqui neste mapa, conseguimos coletar duas chaves aí pra gente coletar o baú da temporada. Certo? Vamos sair agora então. Estamos aqui fora, vamos continuar fazendo a limpeza desse mapa ali, ó. Ó, já tem um ali, ele quase viu a gente. Deixa eu mudar aqui pra tela e vou fazer ali, só que ele fica assim... Ih rapaz, esse aqui ele veio a gente, ó, correndo. Não tem problema. O lobo. O bom que a gente pega aqui os itens dele, a intenção aqui realmente é essa. Farmar bastante, levar a maior quantidade de itens possível que tem aqui dentro do mapa, ok? Ó, pode ver que ele tá andando assim meio que aleatório, ele vai voltar, vou esperar. Ih mano, agora ele tá vindo pra cá. Será que ele vai vir a gente? Ele vai ver a gente, cara. Falei? Ele viu a gente, mas consegui dar um dano nele até que considerável. Já foi feita a eliminação, será que vai ter alguma coisa aqui? Não sei. É, não encontrou nada de útil, tá? Então vamos pegar aqui essas coisas tudo. Mano, eu vou pegar tudo essas coisas que tem no chão. Já vamos quebrar essas árvores aqui também, aproveitar pra não ficar andando muito pelo mapa, né? Mano, a temática do jogo é incrível. A coleta, a turi e tudo mais é realmente bem agradável, tá? Tem um neboeiro ali que a gente vai sair pra fora do mapa. Eu tô jogando com o meu gráfico aqui no médio, não tá? O que é aquilo ali? Ah, é um animal mesmo, a gente parece que ele tá fazendo eliminação. A gente tem missão disso. Beleza? Então pronto, pera, mais uma. Nossa, ele quase correu ali pra fora do mapa. Depois a gente pega ele, ele tá ali quase fora do mapa. Só mais uma, a gente elimina ele. Tem uma missão ali. Ver, pronto. Já era. Ih, mano, olha lá. O Zinzente tá vindo atrás de mim. Ele apareceu do nada, cara. Já acostumem com esses zumbis, eles aparecem aqui mesmo, certo? Vamos fuçar aqui pra ver se a gente encontra algo interessante. Não, não tem nada. Ó, agora ele tá quietinho ali, só que eu vou chegar, me aproximar e atacar. Certo? Cara, não corre. Pera. Já era. Pronto. Eliminação feita com sucesso. Agora eu já posso pegar aqui os itens. Tem missões aqui. É, pra gente poder tá coletando itens bebês também. Vamos pegar aqui o próximo inimigo. Ele vai tá ali bem parado. Deixa eu ver o que que é. É um lobo, é um lobo. Ó, vou acertar ele. Pronto. Já era. Acabou. Eliminado sem segredo, tá? Tá gostando ainda do gameplay, galera? Deixa o like lá no vídeo. Tamo junto. Vamos pegar aqui. Vamos quebrar isso. Vamos ver o que tem toda aqui no mapa, mano. Vamos ver tudo. Ó, conseguimos ali sucesso. Tem aqui uma coisa pra ele tá aí se escondendo também. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa estratégia. Ele tá indo embora. Eu sei que ele ia vir aqui. Ele não veio. Vou pegar a energia aqui, que recupera a nossa energia. Vou até comer aqui pra recuperar já um pouco. É, não encontrei nada de útil. Aqui também a gente consegue derrubar esse poste aqui de energia. Ó, dá pra você pegar bastante coisa sem entrar em conflito com nenhum inimigo e tal. Só pelo campo aqui a gente já consegue pegar bastante coisa. Ó lá. Subi de nível. A gente consegue subir bastante de nível assim. Ih, rapaz. Cheguei muito perto. Ele me viu. Vamos tentar aqui agora fazer mais um ataque. Pronto. Mais um. Corre, corre, corre. Ah, moleque. Mano, ele não para, cara. Ele não para, não. A gente vai ter que ir no modo furtivo. O Alce, ele é vida louca, cara. Pronto. Já era. Feito a eliminação. Ó lá. Já conseguimos mais uma pontuação ali. Sucesso, hein. Tem mais um ali. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele no... Ih, rapaz. Quase viu. Modo furtivo. Ó lá. Não deu certo. Vamos lá. Vamos lá. Também tem outro inimigo ali também quase vendo a gente. Pronto. Já foi. Consegui no ataque só. Já era. Sucesso. Mano, tem um zumbi vindo ali. Eu acho que ele viu a gente. É, ele viu. Ele está vindo em direção a gente. Pronto. Já se foi também. Vamos pegar todos os itens. O bom dessa mochila aqui é que dá para a gente guardar bastante coisa. Nossa, velho. Muito bom mesmo. Vamos pegar aqui. Examinar esse... Uh, rapaz. Espeito que a gente está plantando. Agora tem um inimigo que a gente acabou de abater. Certo? Nada de útil. Mano, aqui a gente vai precisar craftar. Deixa eu craftar aqui. Pronto. Agora tem um item aqui. Vamos pegar tudo que tem, tá? Deixar nada para trás. Mais uma. Mais uma. Desseguir sucesso. E, rapaz. E, rapaz. Me viu ali. Caramba. Como que ele me viu pela parede, cara? Mas tudo bem. Não tem problema não. A gente mata ele. Não tem nem janela. Como é que ele me viu? Certo, quebramos Aqui é sempre bom você pegar essas Ô rapaz, já tá vindo o lobo ali também correndo Vamos ver, vem cá Vem cá que você vai ver o que tem pra você Já era, corte nele, cara Vamos pegar todos os itens aqui Nada de útil Aqui eu sei que tem alguma coisa Vamos comer aqui pra encher um pouco de energia Mas a gente não consegue Continuar o farm aqui, né Ó, esses postos de luz aqui Pode ver que ele... O negócio cai em cima de mim quase Pode ver que a gente arranca Não é com machado comum não, tá Ó, aqui a gente fica escondido Pum Vai só uma só no inimigo, tá Não achei nada de útil Agora vamos fazer a eliminação do outro que tá lá embaixo Não, ele correu Ô rapaz, será que vai dar? Ih, me viu a gente Já era Acabou-se também A ferramenta já se foi Tem alguma outra arma fora? Eu vou utilizar essa pistolinha aqui mesmo Quando eu for lá na base Lá eu pego outra arma de mão Vou pegar todos os itens aqui Ô rapaz, tem mais aqui Todos os possíveis itens aí que a gente conseguir levar Eu vou estar levando, beleza? A energia já tá indo Vamos comer alguma coisa Pra encher energia Pode ver que os... peraí Tem uma quantidade... ó, esse aqui ele enche 5 de energia O que eu tô comendo também 5 de energia Esse aqui recupera nada O cogumelo As frutinhas As frutinhas Recupera 1 de energia só Então, a comida é o melhor, tá? Vamos comer aqui Olha lá, recuperou mais Sendo que a gente consegue recuperar essa energia dentro da base, beleza? A gente parar do lado da base a gente consegue Pode ver que o rapaz 900, sabe o cara tá tendo vida Ih, mano, eu chamei a atenção de todos aqui Vamos pegar tudo Sendo que a nossa energia aqui também já tá indo embora Já tá indo embora Olha lá, tem a opção ali de assistir e ganhar energia Vamos fuçar aqui pra ver se a gente acha alguma coisa Ah, porta-mala Você quer uma ferramenta Então a gente precisa de uma ferramenta pra poder tá Conseguindo abrir aqui, ó Entrada do porão Vamos pegar todas essas coisas aqui Olha lá, agora fez mais sentido O zumbi não viu a gente Mas o outro viu Toma tiro Já era Feita a eliminação dele Vamos ver as coisas que tem aqui Não conseguimos nada assim de interessante, né? Vou sair Opa Certo Ninguém viu a gente Tem só ali Eu tô Mano, eu tô com a energia ali Já era, ó Eu acho que não dá pra fazer mais nada, beleza? Deixa eu ver esse negócio aqui de comprar energia Beleza, então vamos fazer a eliminação aqui desse zumbi, hein? Toma Ih, já era Já era Ih, rapaz, não tem nada Ih, rapaz, não tem nada É, eu acho que não tem nada Eu vou pegar uma graninha aqui e se embora, tá? Vamos se embora Tem algumas coisas aqui Olha, tem mais spoilers ali. Vamos lá, então. Já era. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Não. Jovem. Eita, pega. Tira e põe na... Na... Na testa do bicho. Vou pegar todos esses itens aqui, mano. Aqui não tem nada, né? Ah, dá. Já tem que quebrar. É, só quebrou a ferramenta, cara. Não teve tipo nada sem misturar o ordinário, não. Vamos fazer limpeza aqui. Tem outro caixote. Opa! Já vem. Pegamos o açúcar. E a energia tá acabando, hein? Já era, já era. Ih, rapaz. Entrou na propaganda aqui automática. Na conta digital PAN, seu salário vai tá mais seguro que... Embaixo do colchão. Tá, a latinha não cobra nada. Pronto. Consegui 30 de energia ali, ó. Nossa, já apareceu na tela, já clicou por automático. Então, vamos pegar tudo aqui. E vamos lá. Eu vou em casa guardar esses negócios aqui. Vamos pegar essas coisas tudo. Eu vou em casa guardar essas coisas que a gente conseguiu. E vamos lá no... Do deserto de ferro. Beleza. Não sobrou mais algumas coisinhas aqui. Ah, vambora, vambora. Tá, não vou matar vocês, não. Vambora. Ó, então o inventário aqui agora tá cheio. É, sendo que isso aqui eu vou excluir, mano. É item lá do... Ó, eu poderia ficar com mais coisas. Pegamos aí bastante coisa. Tá, ó. A gente poderia ter farmado mais árvores e tudo mais. Mas conseguiu bastante coisa. Beleza? Ó, até a borracha ali. Conseguiu bastante coisa aí. Vamos agora lá pro bosque. É, pro deserto de ferro. Mas antes, deixa eu ir aqui guardar minhas coisas. Prontinho, galera. Já guardei aqui os itens. Agora vamos visitar aqui o deserto de ferro. E ver todos os itens que tem aqui também. Que a gente vai conseguir, beleza? Então, bora. Ó, aqui já é... Agora vamos pegar aqui e farmar essas coisas, mano. É bem, mano. Muito louco aqui a interação que a gente tem com o jogo, viu? Pronto, já era. Vamos pegar todos os itens aqui que a gente vai conseguir aos arredores do mapa. Certo? E galera, tem um link aí também. Ô, rapaz, me viu? Tem um link da... Ô, rapaz, cê dei, cê dei. Tem um link na descrição do vídeo aí do grupo do WhatsApp. Beleza? Pra vocês poderem estar acompanhando aí. Eu não vou pegar os itens desses carinhas, não. Vamos pegar só esse daqui mesmo. Ó, já tá vindo ali outro carinha. Deixa eu me abaixar. Pera aí. Tá, foi embora. Vou tentar não matar eles, não. Vamos só recolher aqui os itens. Sendo que aí eles, com certeza, vai ver a gente. Já era, cara. Mais sucata, mano. Não manda a gente pegar aqui. Ô, rapaz. Não vai... Pera aí. Esperar ele ir pra lá. Se não precisar fazer a eliminação dele. Sucesso. Ah, mano. Eu fui em casa. E eu não tomei banho, ó. Então, mais uma dica aí, beleza? Toda vez que você for, assim, guardar os itens e tudo mais, toma uma ducha, tá? Já tem já ensinando como é que faz pra você poder estar usando lá, né? A tina. Eu acho que é tina. É isso mesmo. Vamos colher todos os itens que tem aqui. Porque senão aí você fica... Os zumbis, eles te veem, né? Já era. Elimination. Mano, arco e flecha eu gosto muito, cara. E pelo menos o arco e flecha aqui, ele dá um dano considerável. Aqui no last day, o arco e flecha lá. Nossa senhora. Aí já veio o outro, cacetada. Deixa eu trocar aqui, pera aí. Opa, esse aqui, ó. Já era. Fogo nele, fogo. Ih, não queimou não. Agora queima. Haha. Vou pegar os itens aqui do Lobito. Ó, agora vamos entrar aqui e vamos pegar os itens. Pera aí, antes disso. Muita calma nessa hora. Vamos pegar a caixa aqui do evento. Pera aí que agora eu vou trocar aqui pra essa pistolinha. Pistolinha marota. Olha, vai ficando mais difícil, tá? Cada vez que a gente vai visitando aqui vai ficando mais difícil. Vem cá. Esse tem o que é teu, é gratuito. Upa, não posso me esconder por quê? Agora eu posso. Já era, já era. Opa. Hã? Caramba, não morreu não, foi? Agora morreu. Vamos pegar a caixa. Agora eu posso conferir. Vai vir duas... Vai vir uma chave só. Ah, vem de uma a duas chaves aqui, tá? Então a gente não deu sorte que pegou apenas uma chave. Vamos voltar aqui pro nosso farm. Certo? Voltamos aqui. Ih, rapaz. Tem bastante coisa ali. Olha, a gente tem um alcance muito longo daqui. Sucesso, hein? O ruim aqui é que a gente tem que trazer bastante conforme a gente vai exportando as coisas. Vai gastando muita energia. Caramba, viu a gente ainda. Acerta, vamos trocar aqui. Caramba, viu a gente, foi? Já era. Queima aí, queima um pouco. Queima, queima. Morreu, morreu. Já era. A nossa energia tá indo embora, hein? Vamos pegar esse daqui. Caixinha. Ah, mano. Consegui coisa aqui pra moto. Pra bicicleta. Sucesso. E é o seguinte, ó. A gente já tá fedendo bastante. Vai ter que voltar pra base já, já. Pronto. Rapaz, eu comi tudo o negócio ali. Vou pegar bastante coisa. Bastante pedra aqui pra gente poder tá craftando as coisas, mano. O importante aí é a gente tá craftando os itens. Bancadas. Beleza? Eu acho que aquele zumbi vai ver a gente. Pronto. A energia tá abaixo de 5. Vamos dar uma explorada por aqui. Mano, tem muito ali, ó. Ah, o cinzento viu a gente, ó. É porque a gente tá fedendo, cara. Pronto. Nem chega perto. Ah, eu tô sem energia. Não consigo... Vamos ver se a gente consegue quebrar essa pedra. Ah, já era. Quebrou. Quebrou. Minha energia também se foi. Vamos pegar aqui algumas coisas que dá. Até pra gente abrir os baús gasta energia, cara. É sinistra a coisa, viu? Ó, rapaz. Ó, opa, opa. Doguinho. Doguinho. Ó, mano. Troca pro arma. Aê, rapaz. Evolui. Essa evolução aí poderia me dar um pouquinho de vida, né? De energia, mas... Ih, mano. Pera. Clicou na propaganda de novo, sozinho. Então, beleza, galera. Nossa, mano. O negócio... Quando acaba a energia, aparece bem na tela. Você clica e já abre a propaganda, velho. A gente conseguiu bastante itens aqui até. Só que lá no bosque silencioso, a gente conseguiu mais itens. Também aqui, eu não abri todos os locais, tá? Não entrei também em porão. É... Porque tem a questão, assim, da gente... Dessa energia. A gente consegue encher energia de diversas formas. Ficando parado na base. Por isso que é importante você farm em um local. E depois você deixa o seu personagem enchendo energia tranquilamente. Tem outros recursos que a gente pode estar assistindo propaganda. Que nem o Infurmei, né? Comendo aqui. Essas comidas que eles vão enchendo. E eu tenho alguns itens também que enchem energia em 100%. Beleza? Então, se gostou da gameplay, deixem seu likezão no vídeo. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Grande abraço e fui!